Se ele fala de uma possível mácula na família Cid, a gente precisa saber também o tamanho da mácula que começa a surgir na imagem de Jair Bolsonaro com todos esses escândalos. Pois bem, foi divulgada hoje uma pesquisa, Genial Quest, sobre a operação da Polícia Federal contra aliados de Jair Bolsonaro, no caso da venda de presentes oficiais, o caso das joias. É preciso destacar que a pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de agosto, portanto, antes da revelação de que Mauro Cid considerava fazer uma confissão de que Bolsonaro é que ordenou essa venda. Yuri Pitta continua aqui nesse estúdio para trazer os dados para a gente. A percepção parece que é bem clara das pessoas, né, Yuri? Exato. Na verdade, a gente vai trazer duas telas aqui, Márcio, já pedi para a primeira tela vir. Lembrando que esses dados, as pessoas que responderam a essa pesquisa, são 2.029 pessoas, como você disse, Márcio, que responderam entre os dias 10 e 14 de agosto, naquela mesma pesquisa que a gente já tratou aqui no CNN Prime Time, enquanto Márcio Gomes estava a caminho de Brasília, tratando da aprovação do governo Lula e outras questões de conjuntura política. E aí o que a Genial Quest detecta é que dois em cada três brasileiros, 66% dos entrevistados, disseram que sim, ficaram sabendo dessa operação da Polícia Federal que investiga o desvio de joias. Esse é o enunciado da pergunta que foi feita dessa negociação de joias lá nos Estados Unidos. E praticamente um terço dizeram que não. É curioso porque todo mundo respondeu, ou sim, ou não. Não ouve, não sabe e não respondeu, o que é natural nesse tipo de pergunta. E aí a gente vai para a próxima tela, que é a questão do quanto isso está impactando neste momento até segunda-feira, quando o impacto da notícia era a operação que envolveu Mauro Cid, o pai de Mauro Cid, o general Mauro Lourenacid e estas negociações dos objetos de valor nos Estados Unidos. E aí a gente vê refletido mais uma vez a polarização política. Essa situação é uma situação de empate técnico, porque a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais. Mas aqueles que consideram que Bolsonaro deveria ser preso por causa desse caso, 41% e não 43%. Mas como você disse, Márcio, isso aqui é um retrato de quando a operação da Polícia Federal foi às ruas. E aí mais gente, 16%, ainda não sabiam e preferiram não responder. Diante de tudo que veio de informação ao longo desta semana, e é importante a gente destacar que quando as pessoas respondem esse tipo de pergunta, elas acabam misturando também outras informações que elas possam ter até o dia da resposta. Então, se essa pesquisa tivesse sido feita hoje, sexta-feira, muito provavelmente uma parte, uma parcela dos respondentes também levaria em conta o que foi dito ontem na CPI mista de 8 de janeiro pelo hacker Walter Delgatti. Seja para considerar que Bolsonaro estaria envolvido em conversas controversas, no mínimo, para não dizer não republicanas, seja para dizer que há um grande sistema que persegue o ex-presidente também do ponto de vista da política. A grande questão é a medida, como você disse, se a reportagem da revista Veja já tivesse entrado no radar também, dessa possibilidade de confissão e tudo que está vindo à tona nos últimos dias, quanto que mexeria deste ponteiro. Mas como o próprio Felipe Nunes, diretor da Quest, me disse, definitivamente esse é um dos assuntos que acirra a polarização política do país. É porque o Caio Junqueira já tinha falado como é fácil entender uma joia, um brilhante, um relógio caríssimo, e como é fácil entender essa venda, embolsamento de dinheiro, dinheiro em espécie, cash, quer dizer, tudo isso é de muito fácil compreensão para as pessoas. Sim, desde que o primeiro caso das joias veio a público, com a reportagem do Estadão, Adriana Fernandes e André Borges trouxeram toda aquela operação para reaver aquele primeiro conjunto de joias, as joias femininas, muita gente já tinha detectado que isso teria um potencial de ser um assunto popular. E de fato, a gente vê pelos memes e por quanto o assunto joias ganhou repercussão nas redes, que é de fácil assimilação, mais fácil assimilação do que uma possibilidade de hackear um ministro do Supremo que não tem tanta concretude assim, até pelo caráter rocambolesco dessas histórias todas. Mas esse é um assunto que tem um potencial, que a gente já viu nas redes, também na semana, no assunto que veio na segunda-feira, o pessoal da Arquimedes me fez esse levantamento, Márcio, mostrando o quanto os aliados de Bolsonaro nas redes sociais estavam com dificuldade de argumentar em defesa do ex-presidente. Responder. Exato. E ali a proporção era de 80% contra, nas postagens contra Bolsonaro, e 20% a seu favor. Uma proporção de 4 para 1. É claro, as investigações têm que continuar e a gente vai continuar acompanhando isso. Obrigado, Yuri Pitta. Obrigado, Márcio.